Hoje eu quero compartilhar com vocês meu aplicativo favorito para estudar chinês. Se você não acompanha os meus diários mensais com o meu progresso estudando chinês, dá pra perceber que eu já tô avançando bastante no idioma, já consigo pronunciar algumas palavras e eu tenho um vocabulário básico. E isso é graças a um aplicativo gratuito que eu tô usando desde o começo da minha jornada Estudando Chinês lá no Desafio de 30 Dias e que eu recomendo pra todo mundo que tá começando chinês aí do zero e não sabe quais materiais começar a estudar. O nome desse aplicativo é o Chinese Skill. Ele é um aplicativo pra você estudar como no Duolingo. Você tem as atividades divididas em unidades, você tem alguns exercícios e você vai acompanhando o seu progresso desde o comecinho. Você vê quantas palavras você aprendeu, quantos por cento de influência você tem no chinês. O que eu mais gosto nesse aplicativo de início é que ele explica o alfabeto em chinês desde o princípio. Ele vai mostrando como são os pins, como você pronuncia cada um dos pins, cada um dos tons e você faz um pequeno teste. Então já é um a mais do que o Duolingo. Eu gosto muito do Duolingo, eu defendo muito o Duolingo. Mas pra estudar chinês ele não é legal porque ele adapta os outros cursos dos outros idiomas que são bem diferentes, são idiomas ocidentais. E transforma isso num curso de chinês, o que é super complicado porque no chinês a gente tem ideogramas, a gente tem os pins, a gente tem pronúncias diferentes. Então não consigo estudar chinês pelo Duolingo. No Chinese Skill você tem umas dicas de aprendizagem logo no começo da unidade. Então ele explica as coisas que vão cair, vão cair, né? Tipo uma prova, as coisas que vão ter na unidade. Ele te dá umas explicações e são coisas que eu gosto muito de anotar. Eu tô com o meu caderno aqui, vocês não conseguem ver, mas é o meu caderno de chinês, tá aqui. E aí eu anoto nele várias coisas do Chinese Skill porque é uma forma de eu relembrar também as coisas. Então eu pego várias coisas do Chinese Skill e faço como um livro, anoto, já que é tudo muito bem explicadinho. Depois dessa explicação você vai fazer os exercícios que são bem variados. Tem exercício pra você escutar e falar, tem exercício pra você completar a lacuna, pra você escrever com ideograma, pra você mesclar, pra você fazer com um jogo da memória entre o pin e o ideograma, entre o ideograma e o significado. E no final tem uma historinha, onde você lê a historinha, você responde umas perguntas todas em ideogramas, e depois você vai pronunciar essa história todinha, frase por frase, depois você ouve de novo a história com a sua voz. Então é um exercício bem completo, é o que eu mais gosto nesse aplicativo. E ele não acaba aí, porque essa é a parte de aprender. Ele tem aqui na barra de baixo, quatro ícones. A primeira é essa, que é aprender. Tem um segundo ícone, que é uma aba de revisão, que também é muito boa. Você consegue fazer uma revisão como em flashcards, que você ouve e você tem que escrever, ou você vê um vídeo e alguém falando, ou você vê uma imagem. É bem legal, você tem dois quizzes, que são de vídeo e de áudio. Você tem como praticar os caracteres, o que é muito legal, o que falta no Duolingo. Você consegue ver como os caracteres são escritos, a ordem que cada traço é feito. E como você faz? Você tem uma revisão de vocabulário, que você escolhe as palavras que você quer revisar. E uma outra revisão que é muito boa, que é de gramática. A gramática do chinês é muito mais simples do que a gramática de português, do que a gramática de inglês. Mas é interessante você sempre revisar, porque é importante para você falar, a gente precisa de gramática até para poder falar e ser entendido. Na terceira aba, tem uma parte de joguinhos que eu gosto muito, muito, muito. Mas antes, tem uma parte de chinês de sobrevivência. Frases pequenas, pequenas conversas também, sobre assuntos como cumprimentar alguém, como falar com seu amigo, como fazer perguntas. E aí você consegue ouvir e falar essas frases. E é muito legal. Depois, tem uma outra aba também, que é do HSK, que é o teste de proficiência do chinês. E você consegue fazer como uma nova árvore, só que ele é de flashcards. Isso aqui é baseado na repetição espaçada. Então, tem muita coisa, muitos cards, muitas palavras. É um aplicativo super completo. Mas não acabou ainda, porque tem a última aba, que é de imersão. Nessa parte de imersão, você tem umas unidades, onde elas são separadas por temas de conversação. Eu tenho os dias consecutivos que eu estou estudando. Tenho uma quantidade de tempo que eu estou estudando. Aqui no momento, eu estou com quase 40 horas de estudos de chinês. E é totalmente gratuito, que é o mais legal. E é um aplicativo que eu recomendo para todo mundo que está aí começando chinês, ou que já conhece e quer praticar, porque é muito completo. Me contem depois se vocês testarem, o que é que vocês acham. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, com resenha de aplicativo. Eu dou 10 de 10 para esse aplicativo. E eu tenho muito medo dele se tornar pago totalmente. E eu estou aproveitando o máximo que eu posso para poder estudar com ele. Porque eu não sei até quando ele vai ser gratuito. Mas eu espero que dure bastante tempo. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostou, deixa um joinha para eu saber. Compartilha com alguém que você conhece, que está estudando chinês e precisa dessa dica. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!